Oi gente, tudo bom com vocês? Bom, hoje eu tô aqui, eu tava mega ansiosa pra fazer esse vídeo que é uma resenha de um produto que eu tava muito louca pra que chegasse muito louca pra testar Na verdade eu tava querendo há muito tempo já uma base que tivesse uma cobertura pesada pra usar à noite, em festas, enfim E a Avon lançou agora essa base aqui Gente, a embalagem é muito linda Eu não vou me atrever a falar esse nome, mas eu vou deixar em algum cantinho por aí É ideal... Enfim Ela promete uma cobertura pesada, uma cobertura perfeita Eu acho que bases com cobertura pesada, elas têm que ser dosadas porque, pelo menos pra mim... E pra pele... ela é pra pele oleosa porque ela deixa uma cobertura mais matificada Já a pele seca, ela é recomendada você usar uma base mais oleosa que no caso a Avon tem aquele compacto, aquela base compacta Inclusive eu já usei ela, apesar da minha pele ser oleosa, eu sou louca, enfim É... a minha cor dela é o bege rosado Que atrás aqui tá escrito 15 também Não sei se eles vão começar agora a linha todas com cores baseadas em número, não sei Mas é a bege rosado E assim, pelo vidrinho aqui, parece demais Mas, assim, com a minha cor mesmo Eu ainda não testei em mim Então, assim, eu tô louca pra testar pra ver se essa é a minha cor mesmo Se ela é boa mesmo E eu escolhi fazer isso com vocês Pra ver o que vocês acham também É bem 30ml Gente, eu achei esse potinho a coisa mais linda Ele é de vidro, ó E olha a tampa dele, abre Aí tem um pumpzinho Que eu não sei quanto que sai, tá vendo? Ele tá limpinho, eu nem usei ainda Mas eu vou deixar tudo isso explícito no post E, assim, gente, eu achei ela muito linda, muito charmosa E, ai, enfim É... vou começar, então, a fazer minha pele É... espera só um minutinho Bom, então agora com o cabelo já preso, já pra trás Sem anel, sem aliança, sem nada Eu vou testar aqui pra ver se realmente o pump dela sai muito, sai pouco Pra poder falar pra vocês Ó Vou esperar, né? Porque é a primeira vez que eu uso Ó Vocês viram? Sai uma quantidade até razoável de produto Ó, eu coloquei isso aqui na minha mão E eu vou espalhar com a mão mesmo Porque eu não sou muito fã de espalhar a base com pincel, não No máximo eu passo só pra dar uma uniformizada depois Uma polida mesmo no rosto Então eu vou colocar a base Ó Agora vamos começar a espalhar, né? Ó, já dá pra ver que a cobertura dela é boa Porque... E pelo que parece aqui, é realmente a minha cor Nossa, gente Ela é perfeita Vocês não tem ideia Essa cara de fantasma O tanto que tá me deixando é feliz A pele tá perfeita É da minha cor certinho A base Deixa eu olhar no espelho de baixo Bom Agora já com a base espalhada Eu vou esperar secar e já volto Bom, gente Então eu voltei, olha A minha pele Deixa eu dar uma desligada aqui na luz Pra vocês verem Gente, não dá pra ver nada, né? Eu tenho várias pintinhas aqui, assim E não... Escondeu tudo, assim Tá perfeito Eu adorei a cobertura dela De verdade mesmo É... Eu acho que, assim Dá uma modificada no rosto Ela seca muito rápido Porque eu fiquei em questão Foi só eu pegar umas coisas ali no meu guarda-roupa E já tava seca Já já tava perfeita Então eu vou pegar aqui meus pincéis Eu tô pensando em fazer uma maquiagem aqui Só básica Só pra ver como é que é o efeito dela Com os outros produtos Então eu vou passar o meu pó Que eu sempre passo, né? Com um pincel qualquer Fofinho Gente, desculpa se eu tô olhando pra lá Mas é porque o espelho tá ali, sabe? Aí... A pessoa que confunde Ela não sabe se ela olha pra câmera Se ela olha pra lá Não sabe mais o que que faz Eu acho que o pó aqui Tá sendo uma mera formalidade Porque a base mesmo Já deixou o rosto bem... Certinho Nem precisava, sabe? Mas eu tô secaindo Então... É... Eu vou fazer só um delineado básico Assim, só pra... Falar que fiz alguma coisa no olho Ah, esse aqui é o delineador em caneta Da Natura Que eles lançaram O meu já tá quase acabando Tá vendo que ele já tá bem fraquinho? Porque ele já tá quase acabando mesmo E não, ele não secou rápido É porque eu usei muito mesmo Eu deixei ele dentro da minha necessaire Aí já viu, né? Eu que usei muito mesmo Porque... Geralmente esses delineadores em caneta Eles secam muito rápido, sabe? Eu nem curto muito Eu prefiro o delineador líquido Todos vão me matar agora Mas sim, eu prefiro um delineador líquido Do que um em caneta ou em gel Bem básico Só pra falar que tem alguma coisa Passar um blushzinho Esse aqui é o da Fenza É a Fenza que agora não tem mais número Nas embalagens Eu não sei porquê Mas essa cor é um pêssegozinho Assim, bem bonitinho Só na maçã, assim, do rosto Você dá uma levantadinha Enfim, quase um nada Decolossal pra variar Vamos lá ficar horas na frente do espelho Passando a máscara Gente, eu tenho uma dica pra vocês Eu não sei se vocês fazem isso Mas eu sempre faço isso, ó Eu dou uma puxadinha no olho Pra pegar os cílios desde a raiz Ai, eu sempre me sujo também Então é normal Olha lá, tá vendo? O dia tá tudo sujinho Ai, meu Deus Cotonete, o melhor amigo da mulher Passa embaixo também, tá, gente? Não esquece Só pra dar uma acordada, né? E eu vou usar um batom da Make B Que eu comprei há pouco tempo Que é um vermelhão lindo, lindo, lindo Essa cor é a Ambar Eu vou usar um batom da mulher Eu vou usar um batom da mulher Eu tô passando essa cor porque eu fiz um tutorial com um batom vermelho mais básico E quase me crucificaram Porque eu falei, gente, ela tem que fazer tutorial de vermelho Quase me mataram pra fazer um tutorial vermelho Mas eu não sou muito fã de batom vermelho em mim Eu não acho que fica legal Se vocês gostaram, sei lá Mas até que esse aqui eu curto ele Acho que é porque tem pouco tempo que eu comprei, sabe? Tô acostumando ainda Então, gente, esse aqui é o look final com a base Na verdade, a maquiagem em si foi mera formalidade Porque era só um teste da base mesmo Eu adorei a base Adorei de verdade Recomendo muito pras pessoas que tem pele oleosa, assim como a minha Vale a pena, gente É um dinheiro bem investido Vem 30ml Você não vai usar isso tudo, tipo, um mês Vale a pena comprar E eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha Se você gostou, cliquem em gostei aqui embaixo Se inscreve aqui no canal Pra receber mais vídeos Gente, até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau